Música Música Quando vão trabalhar, os dois joguem e chegam na via. Ai, o marinero é o mar, e o minero é a mina. Se sabe, se volverão. Ai, o marinero é o mar. E o marinero é o mar. A minha mente, o orgulho e o creio. Ai, o marinero é o mar. Ai, o marinero é o mar. Só existe uma mulher. Ai, o marinero é o mar. 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 Ai, o marinero é o mar.